Música São em laboratórios como este que se desenvolve a nanotecnologia. Mas você sabe o que é isso? Nano é anão em grego, mas em ciências nano é uma parte de um bilhão. Então é um bilionésimo. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, um material que tem um tubo que tem a dimensão de um nanômetro é 100 mil vezes mais fino do que um fio de cabelo. Então é algo muito pequeno que não é possível enxergar em microscópios óticos convencionais. Então só atualmente com a capacidade de outros tipos de microscopias onde é possível você enxergar esse mundo nano é que foi possível desenvolver e estudar esses materiais. Foi depois de um período nos Estados Unidos que o professor Marcos Pimenta trouxe para o Brasil especificamente para a UFMG, a nanotecnologia. E por lá o estudo seguiu um caminho não tão conhecido, mas de fundamental importância. A pesquisa dos nanotubos de carbono. Pode até não parecer, mas este pó preto que mais se assemelha ao pó de café é o famoso nanotubo. Se visto por um microscópio bem potente, a gente percebe que o elemento realmente tem a forma de tubos. O que consiste no seguinte, você coloca o catalisador dentro do forno, entra com o gás, no nosso caso aqui, o etileno, ele encontra as partículas catalíticas que são feitas de cobalto e ferro e aí existe uma quebra desse hidrocarboneto. A partícula captura o carbono, libera o hidrogênio e quando ela fica saturada, ela começa a expirir o carbono em formas de tubos. Para quem não é cientista, pode até parecer estranho. Mas os nanotubos de carbono já são utilizados em materiais comuns da indústria, como plásticos e cimento. A gente já obteve alguns resultados significativos de ganhos de resistência em matrizes de cimento, da ordem de 30% a 50% de aumento de ganho de resistência à tração. Então isso é um alento para nós em continuar nesse estudo, porque dessa maneira nós vamos melhorar muito essa fraqueza dos materiais cimentícios que abaixa a resistência à tração. A alta resistência impressiona, pode ser até 50 vezes maior que a do aço. Além disso, são excelentes condutores de energia elétrica. Na UFMG, os nanotubos de carbono não são apenas pesquisados, como também produzidos em escala laboratorial. A universidade é pioneira em produção continuada desse elemento. Este laboratório funciona aqui na UFMG há 15 anos e tem capacidade de produção de cerca de 150 gramas de nanotubos de carbono por dia. Logo, toda a estrutura vai se mudar para o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, onde a produção será bem maior. No parque será instalado o Centro Tecnológico Nanotubos, possível graças à parceria com diversas empresas e instituições. A ideia, quando o centro estiver pronto, é produzir em escala piloto, ou seja, um volume que fica entre a escala laboratorial e a industrial. Então a gente sai de gramas ou miligramas do laboratório para quilogramas, para dezenas de quilogramas, dentro dessa escala piloto. Então o CT Nanotubos vai ser focado em ter uma planta piloto do nanotubo de carbono, de produção de cimento nanostruturado e também de polímeros com adição de nanotubos de carbono. Por enquanto, o que é feito aqui na UFMG é distribuído entre outras instituições de ensino do país para a finalidade de pesquisas. Mas com a construção do Centro de Tecnologia Nanotubos, em breve a indústria brasileira irá se beneficiar desse pequeno, mas poderoso elemento. A ideia também conta com o apoio da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. É um grupo de pesquisa muito qualificado, é uma área científica de ponta muito importante e ele pode trazer resultados econômicos e tecnológicos muito importantes para Minas Gerais e para o Brasil.